Aliás, falando em tempo, falando em clima, falando em Universidade Federal Fronteira Sul também, eu estou em contato com o meu amigo Antônio Andrioli, que afinal de contas, estamos a tratar de um tema importante, lembrei aqui da Universidade Federal Fronteira Sul, ele que fez parte desse sonho, desse projeto no município de Serro Largo. E o Antônio Andrioli, aqui no nosso município, está no lançamento do seu terceiro livro, e ele está na Alemanha, conferindo a programação com a gente, vai tratar mais esse assunto, mas antes, professora Antônio, muito bom dia, para ti que está ligado com a gente, aqui na 103. Bom dia, Madril, uma satisfação poder conversar com os colegas, amigos, na minha terrinha, Campina das Missões. Com certeza, vinha falando aqui, é um grande conhecido nosso, um grande particular amigo também, aqui nosso, da Rádio Ativa FM, e trazer um tema importante, né, a gente vinha falando aqui do Universidade Federal Fronteira Sul, vinha falando do professor Anderson Nedel, com a previsão sempre correta, e se lembrando, né, você que esteve num trabalho muito árduo, à frente também, junto com todos, aqui na Universidade em Serro Largo, e é bom a gente relembrar os amigos e relembrar esse bom trabalho também, né, Antônio? Foram 10 anos, né, estive em Serro Largo, depois em Chapecó, foram 55 prédios que construímos, né, uma boa estrutura, 700 professores, mais de 10 mil estudantes, uma boa história. Com certeza, importante, e a gente poder, de alguma forma, reencontrar os amigos, falar dos amigos, é melhor ainda, né, Antônio? Com certeza, sabe que, eu tô te devendo aí uma visita pessoal, faz tempo, né, mas sempre que a gente vai lá, nas missões, visitar a mãe, enfim, sempre ter encontrado os amigos, e muito feliz de poder, nesse momento, anunciar aí pra comunidade regional, o lançamento de mais um livro na Alemanha, que é todo em alemão, mas tem uma versão em português já sendo feita também. Com certeza, ia falar agora também, quero te, primeiramente, dar os parabéns por mais essa conquista, né, mais esse trabalho, pra quem não sabe, o Antônio Andrioli está lançando o terceiro livro na Alemanha, já foi professor aqui na Universidade Federal Fronteira Sul, acabando de publicar o terceiro livro em território alemão, após o sucesso de um já lançado transgênico, Os Sementes do Mal, a silenciosa contaminação de solos e alimentos, disponível em português na editora Expressão Popular e Soja Orgânica vs Soja Transgênica, um estudo sobre tecnologia e agricultura familiar no Noroeste e no Estado do Rio Grande do Sul. Agora vem mais um filho pra coleção, né, Antônio Andrioli? Eu fiquei muito feliz que a editora ICOM, que é a maior editora de temas ambientais, lá de Munique, na Alemanha, onde eu estive lá recebendo o prêmio em fevereiro, a gente teve um acordo com o clube, o grupo lá do Amigos da Terra, a Associação Bundo Natuachutz, e decidimos então fazer mais um livro, e esse livro é uma coletânea de textos escritos em todos os meus períodos na Europa, durante toda a minha vida. Então sempre que eu estive na Europa, sempre que eu escrevia sobre o Brasil, olhando de lá pra cá, por isso que a capa também é o Brasil visto de cima, né, a imagem de satélite, então, como que o Brasil foi se desenvolvendo ao longo desses anos, e eu olhando o Brasil de fora, né, estando na Alemanha, olhando a 11 mil quilômetros pra essa nossa terra, é uma diferença olhar de fora pra cá. Com certeza, é importante levar, aliás, essa experiência, levar esse conhecimento pra toda a Europa, que também não tem preço, né, Antônio? Foi uma oportunidade que eu tive, eu sei que mais pessoas tiveram essa oportunidade, inclusive, de Campina das Missões, mas naquela época era muito difícil, alguém ir pra Europa, fazer doutorado, estudar em alemão, produzir uma tese em alemão, produzir agora mais livros em alemão, então, embora eu tenha sido alfabetizado por minha mãe, por um dialeto que se fala em Campina das Missões até hoje, né, estudar alemão, escrever em alemão é outro desafio, né, passei um ano inteiro só estudando alemão pra depois escrever a tese e ser professor na Áustria, depois também, que era um alemão um pouco diferente. Então, o livro traz toda essa trajetória desses diálogos de um brasileiro que aprende alemão clássico e conversa com as pessoas, produz academicamente e registra isso agora em forma de livro, essa é a ideia. Tá certo. Antônio, onde tu resides hoje, na verdade? Estamos falando, a gente parece estar aqui no estúdio, porque a qualidade está muito boa e acredito que você está recebendo bem o nosso sinal também, mas onde você reside atualmente? Então, eu estou nesse momento em Laranjeiras do Sul, no Paraná. Nós estamos com uma atividade online agora da universidade, né, em função do Covid. Eu retornei da Alemanha e aí o Covid nos impediu de fazer as aulas presenciais no Brasil. Estava prevista a minha ida pra Alemanha agora, já devia estar lá, inclusive, pro lançamento do livro pra quinta-feira. Mas, como o Brasil é área de risco, é muito difícil entrar lá, mais 14 dias de quarentena, então, toda uma dificuldade, as atividades de novembro que estavam previstas também. Então, a previsão é voltar pra Alemanha no ano que vem. Estou com uma previsão, inclusive, de ir pra Hamburgo dessa vez. Então, são períodos aí que a gente estuda e pesquisa e retorna. E viver em dois países é interessante também, do ponto de vista da cultura. São duas culturas bastante diferentes e faz com que a gente também se torne mais crítico em relação às situações. Com certeza, é importante, né? E só lembrando que essa versão em português também, tem até uma previsão de chegada pra todo mundo que acompanha? Sim, essa versão em português já está sendo concluída. Então, primeiro tinha que ser em alemão, né? Que é a primeira versão original, dia 8, então, quinta-feira. Depois, nós queremos concluir essa edição em português até o final de outubro. A previsão da editora Fierre Verde, Curitiba, é que se conclua até o final de outubro. Com um título um pouquinho diferente, a gente sempre dá uma adaptada, né? Em alemão, o nome do livro é Brasil, entre a esperança e a ilusão. E em português, que Brasil é esse? Então, uma antologia de escritos a contrapelo. Alguns, quem sabe, não estejam familiarizados. A ideia do contrapelo é de um famoso escritor alemão chamado Walter Benjamin, que inclusive são 80 anos da morte dele esse ano, que dizia que é necessário escovar a história a contrapelo, né? Como se escova contra a corrente, né? Então, é necessário reconstruir a leitura da história e olhar para frente a partir de uma nova perspectiva. Essa ideia do acontrapelo, olhando para textos que eu escrevi no passado e que parecem muito atuais, se a gente começar a olhar agora, mas eles têm o seu registro sempre quando foram escritos. Então, são textos escritos já há mais tempo, outros recentemente, e uma combinação boa que se construiu, então, a partir desses muitos anos de vivência entre o Brasil e a Alemanha. Com certeza, que importante, que bacana essa história. E mais ainda para acompanhar, pessoal que, com certeza, a partir de hoje vai estar acompanhando esse livro, seja em alemão, seja em português, aqui uns dias mais, o importante é se interar da história e saber da representatividade e da importância de a gente ter aqui o registro, a maior editora ligada aos temas ambientais da Alemanha, a OICOM de Munique, lançando o terceiro livro do nosso amigo Antônio Andrioli, natural aqui de Campina, e que bom saber que você está colhendo os frutos desse trabalho tão merecido, viu, Antônio? Sim, e esse livro é uma dedicatória à minha professora de alemão, que eu ainda visitei no último período que estive lá, ela está com problemas de saúde agora, mas é uma dedicatória para ela, porque ela me acompanhou em todos esses textos, a professora Gizine Mato, professora de alemão, e aí durante esses textos é possível perceber o Antônio Andrioli aprendendo alemão também, né, para começar a escrever de um jeito bem básico, e vai melhorando aos poucos, né, então para quem quiser estudar alemão, a partir de um texto que foi evoluindo, também na tradução isso permanece. Com certeza, é importante, né, Antônio? Quero agradecer a tua participação, eu sempre digo mesmo longe, mas ao mesmo tempo pertinho da gente, né, através das nossas redes sociais, aqui hoje dos canais virtuais, facilito e muito, obrigado e mais uma vez parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo terceiro livro lançado, e que tu colheu muitos frutos desse belo livro, e desse trabalho tão bom que você faz aí, frente às escolas aí na Alemanha, na Áustria, e pelo trabalho que você já realizou aqui também na nossa região Noroeste Missões. Agradeço muito, Madrilo, e dizer que foi a primeira entrevista que eu dei para esse livro, que ele está sendo lançado na quinta, com exclusividade, a radioativa, né, começando da onde eu saí, né, a primeira entrevista, o livro A Sementes do Mal foi lançado quando nós produzimos em 2007, tem um lançamento lá no CTL, eu lembro, a Prefeitura Municipal chamou, o pessoal lá entra e lançou, e agora a gente não tem como fazer presencial, então que bom que tem a radioativa aí, que tem os amigos aí à disposição para colocar essa informação no ar. Muito obrigado mesmo, Madrilo, e fique devendo aquela visita presencial. Com certeza. Não sei quando vai acontecer. É, agora na época de pandemia nem no chimarrão, já não pode compartilhar mais, né, Antônio? E nós precisamos colocar as conversas em dia. Isso mesmo. Beleza, uma boa semana e bom trabalho. Obrigado, Antônio Andrioli, com a gente aqui na programação, para quem não conhece o Antônio Andrioli, ele é natural aqui no município de Campina, nosso conterrâneo, lançamento do terceiro livro, então, a gente já vinha trazendo informação aqui, em referência. A maior editora ligada a temas ambientais da Alemanha, OICOM, de Munique, lançando o terceiro livro publicado em alemão pelo professor Antônio Andrioli, natural aqui de Campina. Lace em 1974, em Campina das Lições, realizou seu doutorado em Departamento de Ciências Sociais na Universidade da Alemanha, atuando como professor da Universidade de Johannes Klepper de Lins, na Áustria. Em 2009, para quem não lembra, foi nomeado membro da Comissão de Implantação. Em 2011, vice-reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul. Um abraço, Antônio Andrioli, com a gente aqui na programação da Ativer Fim.